o fiat mob 2017 2018 carro tá com aproximadamente 95 mil quilômetros rodado já sabe vai ficar perfeito aí na sua garagem você quer um carro econômico carro que oferece uma boa mobilidade urbana aquele carro que não ocupa todo o espaço na sua garagem claro que isso aqui é uma boa proposta para você tá com vermelho bastante bonito fumei nessa vidraçaria os quatro pneus estão bom se dá problema rodar ainda bastante de uma olhada aqui nessa linha de cintura aqui do carro nesse vínculo aqui desse fiat mob motor firefly que legal 1.0 observem aqui esse bloco do motor observem essa calafetação de uma olhada aqui nessa longarina aqui do carro na dúvida pessoal do carro que você vai comprar exige uma vistoria cautelar se não tiver não se preocupe pagar do seu bolso não é um tom alto o valor simbólico aqui em caroaru por exemplo chega a custar em média 250 reais tá bom mas é importante claro que sim dependendo do carro que você vai adquirir é importante você saber todo o histórico é porque fica chato pessoal de repente você tá com carro passa alguns meses alguns anos e depois você vai vender aí descobre que o carro é anteriormente teve passagem aconteceu algum sinistro por exemplo teve alguma bronca na justiça e aí vai complicar para o seu lado na verdade você fazendo isso aí vai livrar tudo isso vai ter certeza do que está levando para casa porque nem sempre algumas pessoas são clara em passar informações então é importante você ficar atento tá bom daqui a pouco vou pedir para o amigo ligar aqui o carro para vocês observarem junto comigo e eu torço para que você alcance seu sucesso pessoal você possa comprar o seu carro tá bom de coração logo logo você vai adquirir tenha paciência no tempo certo deus vai ajudar e você vai estar com seu sonho realizado engate para reboque 10 embaçador de vidro toda essa parte preta aqui pessoal do fit mob é a tampa do porta-malas e ela é em vidro tá bom ela é em vidro observa essa parte aqui do teto do veículo vamos dar uma olhada aqui no porta-malas não é um dos maiores do mercado mais para você que quer fazer uma viagem com cinco pessoas aquela viagem rápida do final de semana ou do feriadão aqui dá para acomodar suas coisas são aproximadamente 250 litros a capacidade que legal observem essas outras partes aqui observem também lanterna de uma olhada aqui nessas entradas de porta vamos avançando aqui um pouco mais a bancada está toda inteirinha olha isso gente coisa boa de vocês aqui junto conosco sua participação é indispensável aqui para nós mas deixa eu tentar mostrar para você a real quilometragem não sei se dá para vocês observarem mas está marcando pouco mais de 95 mil quilômetros rodados vidros elétricos nas portas observem aqui a coluna esquerda dianteira aqui do carro coluna central bancada da frente está toda inteirinha sobre segurança o carro vem com direção hidráulica tem airbag frontal freios ABS o volante também tem ajuste coisa boa ar condicionado tá ok tô sentindo falta de um somzinho ali tem saída de energia observa que manopla do carro volante confira também essas pedaleiras aqui do veículo e vai ficar perfeito aí na sua garagem com certeza e para ficar ainda melhor o amigo vai dar partida aqui no motor para a gente escutar o carro aqui funcionando o motor firefly olha aí segura e pva é aquele precinho bem equilibrado ideal para você que quer comprar um carro e não quer gastar tanto principalmente com combustível uma das características fundamentais aqui desse carro é economia o veículo aqui cidadão bom dia meu amigo qual o nome do senhor é Antônio o seu Antônio tá com esse Fiat Mobi 2017 modelo 2018 mecânica do carro documentação e o preço o preço é 40 mil 40 mil reais o senhor é o único dono não é esse carro eu acabei de pegar ele ele é de Arapiraca e é você já entrega tudo prontinho já né a pessoa pegar né já vai direto pro nome dele troca o senhor aceita é eu queria mais vender né porque mais se no caso aí faz e troca tá certo para mais informações desse contato é 99 44 53 239 esse também é zap é zap também tem legal tem um chorinho ainda né amigo é 99 44 53 239 falar com o Antônio brigadão bom negócio gostaram liga aí para seu Antônio compartilha esse vídeo nas suas redes sociais não esquece daquele like tamo junto muito então é muito muito é